Fase de grupos, mais um jogo da Champions Cup, nunca é um jogo qualquer, Caio Ribeiro. A Europa inteira tá de olho, Thiagão. Tenho certeza que os dois times vão entrar com dedicação total em busca dos três pontos. Veja a escalação dos jogadores da casa. O time seguindo uma tendência aí dos últimos anos, vai usar o 4-5-1 ofensivo. Um esquema muito versátil, quando o material humano que você tem permite isso. Dá pra atacar com seis e defender com nove tranquilamente, eu gosto. Confira aí a escalação da Juventus de Turim. O esquema pra este jogo é um 4-3-3 com pontas fechadas. Exatamente, Thiagão. E claro que esses dois que chegam de trás precisam se movimentar muito pra buscar o jogo. E ele afasta o perigo, escanteio. Olha, eu não sei como tá o tempo aí na sua casa, mas aqui no FIFA tá feio, hein? Isso muda o jogo, né, Caio? Muda. Se o gramado ficar muito molhado, não adianta querer jogar por baixo. É falta. O pessoal pegando pesado nos primeiros minutos. Mané! Assim o goleiro agradece. Foi quase um recuo de bola. Colíbali. 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 Para o time visitante hoje. A história deles no campeonato pode acabar na fase de grupos, Caio. Perder hoje não é uma opção, Thiagão. Ninguém quer ver os mata-matas pela TV. É dia de jogar tudo o que sabe. Kimmich. Kimmich. CR7. Perdeu a bola nessa dividida. Tão apertando ele. Mané. Mané. Desarme. Feito. Pabllo Fornaus. Pabllo Fornaus. Mané. E eles perdem a bola. Ave Fuego. Ndiaye. Vai chegando bonito. Vai de cabeça erguida. Cobrou o lateral rapidamente. E está certo. Não tem tempo a perder. Ave Fuego. Isso mesmo. Levou vantagem. Vantagem muito bem. Soriano. E ela entrou. Gol. O time está na frente no placar e o jogo vai mudar, hein, Caio? A tendência é essa. E eles não podem se acomodar. Essa vantagem de um gol só é muito pequena. Cristiano Ronaldo. Hector Bellerin. Cruzamento buscando de bala. A defesa foi bem para afastar. Lateral marcado para Juventus. Fernandescu. Kimmich. E aí o passe foi cortado no meio do caminho. E aí o passe foi cortado no meio do caminho. E aí? 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 Pabllo Fornaus. Ah, o adversário estava ligado ali para interceptar o passe. Vamos jogar por mais dois minutos aqui. Até onde? Bola para o gol. Didi Buffon pegou sem problemas para ele. E vem o apito final do primeiro tempo. Deu a saída o Villarreal. Segundo tempo em andamento. Ndiaye. Héctor. Ave e Fuego. Di Bala. Vai pintando uma boa jogada por aqui. Ele segue o Paulo Di Bala. Pabllo Fornaus. Soriano. Ndiaye. Cortado ali o passe no meio do caminho. Está sem marcação e ele vai avançando. Soriano. Bola enfiada. Bola enfiada. Pode ser perigosa. Zagueirão chegou e disse aqui não. Kimmich. Campeonato italiano é aqui na EA Sports. Olha só o próximo desafio do time visitante pelo Cautio A. O chute não passa pela zaga. Perdeu a posse de bola. Pegou no jogador e saiu. Lateral. Dois jogadores novos novos em campo. O time vai mudar o jeito de jogar. Ndiaye. Soriano. O juizão pegou a falta ali. Amigão, aqui no FIFA deu esse tipo de carrinho aí. É pedir para o juiz marcar a falta, né? O árbitro estava bem posicionado em cima do lance e tinha que apitar mesmo. A bola foi bem cruzada, mas a defesa está ali para isso mesmo. Cristiano Ronaldo. Vai pintar ataque perigoso. A bola bateu no jogador e saiu. Tem lateral. Matuidi. Ele tem opções por ali. Tinha um adversário ligadaço no meio do caminho. O passe não chegou. Restam 20 minutos de futebol por aqui. E ele se manda para o ataque com a bola. Cruzou para o tumulto. Cruzamento perigoso. A defesa tirou de lá. Radóia. O lance pode ser perigoso. Vamos ficar de olho. Não, ele deu impedimento. Na dúvida tem que deixar o jogo correr, Bandeirinho. O treinador sabe que a vitória não está garantida. Colocou sangue novo no time. Olha que belo passe errado para o adversário. Marco Piacca. Matuidi. Arrancada é boa. Olha o perigo. Paulo Dybala. Rebateu o goleiro. Bateu na zaga. Bateu na defesa. Escanteio. Nossa, que escanteio foi esse. Meu Deus. É escanteio de novo. Dybala na batida de escanteio. Cobrança do Dybala. Não era bem isso que ele estava planejando. O ataque não deu em nada. E começou a panela de pressão, Caio. Thiago, a torcida está fazendo a parte dela. Mas o time tem que aproveitar isso dentro de campo. Não pode deixar a vitória escapar. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe, ele vai avançando. Marco Piacca. Matuidi. Marco Piacca. A defesa foi bem para afastar. Vamos ter jogo por mais dois minutos, segundo a arbitragem. Soriano. Vai pintando uma boa jogada por aqui. Chega na dividida. Cruzou para a confusão. E acabou. Fim de partida por aqui. O que éRS? Amém. Oh, gente. Tchau, tchau